Gente, é uma passada de perna, é uma passada de bunda, é uma coisa de louco. Esse palco é muito bom, porque faz a gente se unir, né gente, né garotas? Fica quietinho, Juliano. Deixa o monstro falar, deixa ele se manifestar. Nunca mais eu brinco com você. Amigo, amo você. Amo? Calcinha molhada agora. Amo, eu amo, pra ninguém ressuscitar. É uma coisa explosiva, é amor de paz. Não vem batando na puta, não tem. Ai, desculpa. Ai, vamos arrumar essa zona aqui, na show agora. Eu tô atrapalhando uma zona. Achou uma virginiana. Gente, já mudou. Mó estresse isso aqui, hein? Olha, eu vou cair. Ó, na boa, na boa. Eu preciso do meu meu prazo. A desculberada, eu sou organizada. Onde eu tava o meu prazo? Pra chastinha. 60 pra você? Eu não tenho 60. Gente, essa coisa de troca-troca de Mickey... Juro por Deus. Sem fio. Eu vou ficar aqui mesmo, nessa vez. Ai, que bom, porque o meu pedaço tá todo meu tamanho. Obrigado. Você não sente não ver, eu não posso deixar de dizer, meu amigo. Que uma nova mudança em breve, que uma nova mudança em breve, hoje é antigo, que uma nova mudança em breve, vai acontecer. Que uma nova mudança em breve, que uma nova mudança em breve, vai acontecer. Que uma nova mudança em breve, que uma nova mudança em breve, vai acontecer. Que uma nova mudança em breve, vai acontecer. Que uma nova mudança em breve, que uma nova mudança em breve, vai acontecer. 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 Que uma nova mudança em breve, que uma nova mudança em breve, vai acontecer. Eu pergunto ao passarinho Blackboard, o que você faz? Redo, 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 reda Blackboard me responde Eu já fico atrás Redo, 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 reda Mas o preto me responde O passado nunca mais Renocente, não vejo, eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma mudança em breve vai acontecer Que a mulher pra todo jovem hoje é antigo E precisamos todos entender Renocente, não vejo, eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma mudança em breve vai acontecer Que a mulher pra todo jovem hoje é antigo E precisamos todos exuperecer E precisamos todos exuperecer E precisamos exuperecer Ex-Legina Pochelle e Simon